Fala, Cricão, tudo bem? Você pode me dizer como você se classifica de 0 a 100 nos seguintes critérios? Pode sim, vamos lá. Bora. Tática. Tática, 80. Ataque. Ataque, 80 num dia bom, quando tiver inspirado. Defesa. Defesa, um pouquinho melhor, vamos colocar 85. Jogo posicional. Tô começando a gostar mais agora. Jogo posicional, 90. Força mental. Força mental. Mas se é difícil, depende muito. Mas vamos colocar 85. Força física. Força física, 90. Trash Talk. Homem popular, cornetagem. Trash Talk. Trash Talk, vamos de... 75, vai.